Orteal, dermer, Iisus Christos, amém. Orteal, dermer, Iisus, 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 amém. O meu Deus, Jesus Cristo, é uma loucura, que o que você se tornou com você, o que você se tornou com você, o que você se tornou com você, Amém. 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 alianza e depois senti para a ventilation, par-se para ev청ar o respeito do time da igreja e ao suplê. E aí 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 E aí